A tempestade Zeta ganhou força e se tornou um furacão. Especialistas afirmam que o furacão passou pela costa do Golfo e atingiu hoje o estado americano de Louisiana. Este é o quinto furacão que passa na região em 2020. O Zeta pode causar ventos fortes, chuvas e ondas de até 2 metros de altura.